Tu és tudo o que eu mais quero, o meu olho é o que tu és Em teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui Mãe, eu amo Sua presença, Deus o exerida em mim Eu seguro em Suas mãos, confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, nunca se quero Aos Teus pés me relo, pois a Tua glória quero viver Mãe, eu amo Sua presença, Deus o exerida em mim Eu seguro em Sua presença, Deus o exerida em mim Eu seguro em Suas mãos, confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, nunca se quero Aos Teus pés me relo, pois a Tua glória quero viver Mãe, eu amo Sua presença, Deus o exerida em mim Eu seguro em Ti, confio em Ti, confio em Ti, confio em Ti Mãe, eu amo Sua presença, Deus o exerida em mim Mãe, eu amo Sua presença, Deus o exerida em mim Mãe, eu amo Sua presença, Deus o exerida em mim Mãe, eu amo Sua presença, Deus o exerida em mim Mãe, eu amo Sua presença, Deus o exerida em mim Mãe, eu amo Sua presença, Deus o exerida em mim Mãe, eu amo Sua presença, Deus o exerida em mim Mãe, eu amo Sua presença, Deus o exerida em mim Mãe, eu amo Sua presença, Deus o exerida em mim Mãe, eu amo Sua presença, Deus o exerida em mim Mãe, eu amo Sua presença, Deus o exerida em mim Amém. 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 Amém.